Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde! Eu sou Verusa Figueiredo e este canal é VF News, um canal de informações onde eu procuro trazer informações importantes para que vocês possam ficar bem informados. E no vídeo de hoje vamos falar sobre agricultura familiar. Você que é agricultor, você que planta, que tem a sua rocinha, que tem o seu meio de sobrevivência, você mora na zona rural, então fique atento ao novo cadastro que está chegando a partir de junho. Fique ligado quanto a isso. Estou aqui no site do próprio Senado e vou falar para vocês sobre este assunto, tá bom? Secretário do Mapa anuncia novo cadastro da agricultura familiar para junho de 2019. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Mapa, prepara para colocar em vigor, no dia 6 de junho de 2019, um novo cadastro voltado para a agricultura familiar. O anúncio foi feito pelo secretário da Agricultura Familiar e Cooperativismo da pasta, Fernando UASC. Durante a audiência, nesta quarta-feira, dia 8, no caso ontem, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o CRA. O CRA. Esse novo cadastro visa dar mais segurança na emissão das certidões de aptidão ao PRONAF, Programa Nacional de Agricultura Familiar, que cruzará informações com outras bases de dados do governo, já que em estado bastante avançado, no que tarde ao CINES, Cadastro Nacional de Informações Sociais, e do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Estamos focados em cumprir todas as recomendações do TCU, Tribunal de Contas da União, voltada para coibir fraudes ou irregularidades e na otimização do atendimento ao público-alvo, diz Fernando. O presidente do TCU, no debate, Vinícius Neves, apresentou um estúdio apontando que mais de 1,3 milhão de declaração de aptidão do PRONAF, mais conhecida como sigla DAP, Concedida entre 2007 a 2017, apresentavam indícios de irregularidades. Nesse total, cerca de 640 mil acessaram o recurso público, com valores que alcançaram cerca de 14 bilhões. Fernando esclareceu que 815 mil das certidões apontadas na auditoria do TCU já se encontraram inativas por causa do prazo. O mapa avalia, neste momento, mais outras 485 mil e, no dia 4 de junho de 2019, bloqueará as que contiverem irregularidades. Depois disso, haverá um prazo para que os agricultores bloqueados prestem esclarecimento ao governo. A partir dos esclarecimentos, caso suficiente, poderão reaver as DAPs ou as declarações. O Fernando fez questão de defender a política pública para atendimento de produtores rurais. Mesmo na auditoria do TCU, ficou demonstrado que o índice de inadimplência ao PRONAF foi menor de 1%. Também considera relevante, esclarece, que o número apontado pelo TCU corresponde a cerca de 8% das DAPs concedidas entre 2007 e 2017, reconhecendo que o ideal é que o número fosse zero, mas, ao mesmo tempo, demonstrasse que é uma política pública que deve ser tratada com todo cuidado por todo o poder público. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a Contagem, Antônio Rovares, da Confederação Nacional da Agricultura Familiar, o CONAF, Carlos Lopes, apresentaram dados demonstrativos que quase 900 mil dos indícios de irregularidade da DAP, apontada pelo TCU, se deram por compreensão de renda. Isso porque uma das linhas do PRONAF financia agricultores com renda bruta anual de até 20 mil e milhares deles teriam declarado a renda menor para se encaixar nesses critérios. Então, essas pessoas que têm uma renda acima de 20 mil, mas que estão declaradas por menos, com certeza, a partir de junho, vai ser bloqueada a sua documentação e vai precisar provar realmente a sua renda, senão vai perder essa linha de crédito, essa ajuda do governo, tá bom? A maioria comprimiu a renda para acessar a política. Dados oficiais deixam claro que o maior impacto se deu na carteira de desenvolvimento. Disseram que tinha menos, que ganhava menos para acessar o crédito. A CONAF entende que o país atrasa seu próprio desenvolvimento ao indiretamente colocar agricultores para suprimir a renda, para poder acessar alguma política pública. É quase se fossem impedidos de dizer o que somos ou quem somos. Não há política para eles se comprovarem a renda maior, reclamou o secretário. Além desse caso, o representante da agricultura, dos agricultores, lembrou ainda que o DAP tem validade de seis anos. E durante esse período, a renda do agricultor pode crescer, fazendo com que o cruzamento de dados aponte indícios de irregularidades. No caso, como tem duração de seis anos, de repente o agricultor pode ter mais bens, ter uma lavoura com maior quantidade, com maior renda. E por isso, quando ele deu a entrada, ele estabeleceu uma quantia da sua renda, mas de acordo, ele foi crescendo, porque são seis anos. Então, vai demonstrar uma regularidade que na realidade não é. Por isso que precisam ser revisados, assim afirmam eles. Segundo Lopes, também há critérios ligados a locais de residência e até mesmo a vida familiar nos DAPs, que ao ser alterado durante a vigência, também podem ser avaliados como irregularidades. Segundo Lopes, ainda avaliam que parte da compressão da renda verificada no DAPs, também se dá de forma involuntária. O representante da CONAF sugeriu um novo modelo de gestão das DAPs, reforçando a fiscalização, diminuindo. Como eu estava falando, reforçando a fiscalização e diminuindo a sua validade de seis anos para um ano, entre outras mudanças. Então, eles querem fazer nova mudança, querem colocar de ano em ano que as pessoas façam atualizações dos cadastros de ano em ano, em vez de ser de seis em seis anos. Isso para evitar fraudes e irregularidades nas rendas dos agricultores. Também presente a audiência, o presidente do Instituto Nacional da Colonização da Reforma Agrária, o INCRA, general João Carlos Correia, avaliou como vulnerável o modelo vigente, que é baseada em autodeclaração, e que um grupo de trabalho por órgão também visa aprimorar a concessão do DAPs no seu âmbito. Os senadores, Cátia Abreu, Luiz Carlos Reis, fizeram sugestão para a elaboração das políticas públicas para pequenos produtores rurais, durante o debate que foi comandado pela senadora Soraya Tinozki, e que é o presidente do CRA. Então, a partir do dia 6 de junho, vai começar uma nova revisão, um novo cadastro para agricultores que trabalham com agricultura familiar, tá bom? Então, você que estava acostumado a fazer a declaração, a atualizar os seus dados só de seis em seis anos, estão querendo mudar a lei para de ano em ano, e a partir do dia 6 de junho, agora de 2019, vai começar um novo cadastro para verificar a sua renda, se na realidade você tem aquilo que está escrito ali, ou se há alguma irregularidade no cadastro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste assunto, desta notícia, e muito obrigada pelo carinho e pela atenção. Uma boa tarde para todos, que Deus abençoe sempre. Tchau, tchau.